O que é ser um influencer para você? Ser influência, poder transmitir uma opinião, às vezes não só a opinião, mas às vezes um costume bom. Eu sempre tento trazer as coisas positivas, sabe? Sempre deixar meu público feliz, trazer coisas de conteúdo que agrega a pessoa. Porque não adianta a gente pegar, às vezes a gente tá mal. E a pessoa tem o dia inteiro cansado, faz as coisas, tem a vida triste, às vezes acontece um monte de coisa. E chegar lá e eu começar, ai meu Deus, não tá uma merda aqui, isso, aquilo. Pra mim ser influência é sempre transmitir alegria pras outras pessoas. Não é à toa que quando eu não tô muito legal eu nem apareço. Nem apareço. Então pra mim ser influência é transmitir coisas boas e poder influenciar a pessoa pro bem. sempre uma coisa positiva que vai agregar pra ela, né? É, é um começo, uma resposta bem interessante. Eu não tinha pensado nessa situação, né? Porque quando a gente fala assim, influencer... Não sei, gente. Posso ter errado. Mas parece... Parece não. Pra mim... O meu pai foi minha influência. Entendeu? Eu me inspirei no meu pai. Claro, cara, que eu tenho... 5, 10% que foi meu pai, entendeu? Mas, pra mim, um influencer... É... É aquela pessoa que você admira. E... Eu não sei, entendeu? Eu vou dizer pra vocês assim... Sério, eu não tenho nem sentido... Eu me senti um influencer. Influência... Influência... É... De bebê... Não, não, não. Eu poderia ser uma influência errada, vamos dizer assim... Cara, porque... Eu sou um cara... Mal influência... Eu sou um cara que... Sou muito realista. Não tenho freio na minha língua, tá? Eu posso dizer pra vocês assim... No coração eu não morro, porque eu não guardo nada no meu coração. Se você me fizer mal, eu vou falar na sua cara. Eu não fico se rodeando, contando... Pra fulano, o Bertrano tá chegando em você. Entendeu? Então... Eu não me vejo como um influencer. Eu não sou um influencer. Eu sou... O apresentador do GMPodcast. Tchau, tchau. 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 E aí